E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG e hoje você vai ficar totalmente atualizado sobre todas as últimas novidades desse joguito maravilhoso que a gente tanto ama. Bom, temos um spoiler aqui do Sr. Uxie, que já foi uma das melhores cartas do formato, mas só pelo texto aqui dele que eu tô vendo aqui já não é tão legal assim. Sim, o Uxie que já foi setup, tinha a mesma lidade do Shymie X, comprava até ter 7 cartas na mão, o Shymie era 6 e ele era promo de League, era acessível para todo mundo, não era igual o Shymie que tinha um preço absurdo. Mas vamos ao nosso novo Uxie aí, com esses reprints da quarta geração, 60 de vida, básico, psíquico, com uma energia psíquica, ele dá um Memory Skip, causa 30 de dano, escolhe um Pokémon ativo do oponente, um ataque do Pokémon ativo do oponente e durante o próximo turno aquele Pokémon não pode usar aquele ataque. É uma baita resposta, já é um Pokémon Counter contra vários Pokémons que tem apenas o ataque, né? Você pode ficar aí farmando, ó, 30, mais a faixa de escolha, 60 de dano contra um X, contra um GX, né, que tem, sei lá, habilidade e um ataque, por exemplo, Volcanion X. É uma resposta interessante aí, viu, para algumas coisas. Fraqueza dele psíquica, não tem resistência, um de Cuxa e Cuxa. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que é uma das coisas aí mais interessantes. Bom, eles lançaram um Blastoise X Team no Walmart. Cara, é um absurdo, porque é a mesma lata que foi lançada em 2014, só que eles mudaram um pouco de coloração na lata. E esse produto só serve para quem? Para você que é fã de Blastoise. Não tem outra utilidade esse produto, porque agora ele tá com a foia, o mesmo foia do GX ali, aquela Wave, entendeu? E aí, se você tiver os dois ali, um do lado ali, comparando, você vai ver que elas são diferentes, o que torna uma carta única para quem é colecionador. Para quem não é colecionador, é mais um produto imbecil. Por que eles estão fazendo esse produto? Porque o Blastoise foi anunciado como um jogador aí, né, agora você pode jogar com o Blastoise no Pokém. Cara, mas fora o Pokém, não tem motivo nenhum para eles estarem voltando com esse negócio da lata do Blastoise. E, obviamente, não é igual a lata de 2014, ela vem com boosters da Burning Shadows, tá? E Guardians Rise, em coleções mais recentes. Não vai vir com as coleções lá de 2014, não, apesar de eles estarem relembrando a lata. Meu, eu não consigo entender esse cara que cria os produtos. Tem um cara que, tipo, acho que ele tem uma meta de produto e quando vai bater a meta, ele fala, vou inventar qualquer produto aqui. Temos mais um Pokémon Prism Star novo aí, e nada mais é do que o deus do mundo Pokémon, o Sr. Arceus. Em cartas Prism Star, você não pode ter mais do que uma cópia dela no mesmo deck. A habilidade dele é o Force Commandment. Ele previne todos os efeitos de ataques dos Pokémons, excluindo dano neste Pokémon. Então, ele não sofre nenhum efeito pra começo de conversa, porque ele é deus. Ele fala, o seu arranhãozinho eu até posso tomar, mas qualquer efeito seu eu tô ignorando, tá suave. E por uma energia incolor, ele dá o Trinity Star pra 30 de dano. Você só pode usar esse ataque se você tiver uma energia de grama, água ou elétrica. Se você tiver Pokémons grama, água ou elétrico no seu banco. Você procura no seu deck por três energias básicas e coloca nesses Pokémons da maneira que você quiser. Cara, você só pode usar esse ataque se você tiver Pokémons de grama, água e elétrica. Vai ter que ser um deck muito colorido, velho. Mas, assim, você bate 30 de dano e dá uma acelerada em três energias básicas. E você coloca da forma que você quiser. Você pode pôr as três energias em um Pokémon seu ali, ó. Bom, aqui, por exemplo, poderia entrar no deck de Vickabula aí, sei lá. Pode ser o próprio Tapo Bulo, pode ser o Vickavolt, pode ser um Octillery, sabe? E tipo, o Arceus tá aí entrando, jogando, dando uma acelerada, salvando o momento. É inútil, né? No deck do Vickabulo foi um exemplo muito ruim, porque o Arceus seria totalmente inútil. Mas, dependendo aí, talvez vocês tenham alguma ideia genial aí. E coloquem nos comentários já, pra gente transformar esse vídeo num fórum comunicativo aí das novidades. Como a gente sempre já faz, mas pra você que é novato e às vezes é o seu primeiro Drops TCG, fique sabendo que a gente faz isso. Então não perca, não é só esse vídeo, leia os comentários também, viu? Principalmente se você tá vendo o vídeo muito depois, um dia depois e tudo mais. Temos o Azelf, também psíquico básico, por uma energia incolor, ele dá o Psychic Abduction. Você só pode usar esse ataque se você jogou, não foi o primeiro. Cara, cara, se você, tipo, você só pode usar esse ataque se você jogou o segundo e se é a primeira vez que você usa um ataque. Tem que ser no seu primeiro turno. Tem que ser no seu primeiro turno e você não pode ter começado o jogo. É isso, tá? Tradução final. Você embaralha um dos seus pokémons, um dos pokémons do banco do oponente e com todas as cartas ligadas a ele no seu deck, no deck dele. É muito louco isso daqui, meu amigo. Isso aqui, tipo assim, você passa, tipo, dependendo da play, dependendo ali da melhor de três, você vira pro cara e fala, pode começar, brother. Começa aí que o Azelfim vai jogar nesse próximo aqui, ó. Energia, vai lá, manda voltar o bichinho que o cara fez e, tipo, manda voltar, né? Seu cara vai ter que ter todos os recursos no ouf pra fazer. Achei uma carta interessante isso aí, viu? O efeito dele é ousado, é meio situacional, mas é ousado, é rápido, né? É no seu turno de resposta. Primeiro turno, tô aqui batendo com a Azelfim, vai. E depois, ele vai poder só bater 10 e deixa o pokémon ativo do oponente dormindo. Cara, é muito louco isso aí, pelo menos eu achei. Ah, gente, tem pessoas muito legais também que produzem produtos lá na Pokémon Company. Isso é de fato, porque alguém fez Shiny Legends Figury Collection do Shiny Darkrai GX. Oh, uma palma pra esse cara. Vai vir a carta do Darkrai ali com a coloração Shiny, que é quase a mesma coisa, tá? Não muda muita coisa, não. Mas vem a Figury, mano. Vai vir a Figury, igual essa do Tapucoca aqui. Vai vir uma Figury do Darkrai, meu amigo. Você é responsável pela criação desse produto. Eu gostaria muito de te dar um abraço, se eu te encontrar algum dia. Está de parabéns, vocês aí do Pokémon do CG que gostam do Darkrai. Eu gosto muito de vocês. Continuem lançando o Darkrai em todas as nomenclaturas de carta que existir. Vamos lançar sempre. Vamos lançar Darkrai comum, incomum, raro, ultra raro, Prism, GX, X. O que vier pela frente, a gente está fazendo. Level X, a gente faz Darkrai de tudo. Porque Darkrai é um Pokémon maravilhoso. Ele é um Pokémon muito legal. Então ele merece passar por isso. Não tem problema algum. E Shiny Legends parece que já tinha dado aí. Mas não. Ainda vai continuar saindo produtos aí da Shiny Legends. Eu estou feliz que foi isso do Darkrai. Porque provavelmente a Tia Copag vai trazer pra nós. E eu vou ficar muito feliz com essa miniatura do Darkrai. Bom, saiu a Full Art do Wake. Que é aquela carta que a gente vai lá, descarta duas cartas de água da nossa mão. E busca duas cartas qualquer do deck e coloca na mão. E agora ele está mais bonito. Vai ficar muito bonito também a coleção de Full Art aí. Ele está meio que um lutadorzinho aí de algum tipo de arte marcial. Que eu não vou saber explicar o nome. Mas foi meio interessante. É Forbidden Lights. A luz aí proibida. Aquele lance do Necrozma aí. Que entra na Lola. Tira as luzes tudo. Deixa todo mundo muito louco. Esse é o nome da nossa coleção Soilua 6. Que vai ser lançado em maio. Lá no Japão é aquele trem dragão, blá, blá, blá. Mas aqui pra nós não. É Forbidden Lights. Então foi bem interessante isso daí. É na coleção onde a gente vai ter Ultra Necrozma GX. Lucario GX. Greninja GX. Tá amarrado. Quem fez isso? Mas tomara que seja uma carta estúpida. Eu faço uma coisa totalmente diferente. Não pare a habilidade do amiguinho. E não fique jogando dano pra cima do cara. Pode ser. Aí tudo bem. Zygarde GX. É, não sei se tava na hora do Zygarde não. E glória a Deus. Eu posso ouvir um aleluia. Ivelton GX. Olha o preto voltando, hein. Olha o preto voltando. Na Ivelton GX. Todo mundo curte. Nagradel GX. Volcanion aqui. Eu não sei se eles esqueceram do GX. Mas parece que volta Volcanion aí nessa coleção. Quem sabe com efeito novo. E tem também o Arceus que a gente já viu aí. Só que vai ter 5 cartas Prisma aí. 8 Pokémon GX. E 6 Ultra Beaches. Então, as Ultra Beaches aqui eu imagino eu que vão ser essas versões todas da Sol e Lua 5+. Que a gente tá lendo. Sem ser na forma GX. Falando em Ultra Necrosman GX. Tá aqui ele já, né. Como spoiler. Dragão 190 de vida. Básico. Cara, ele é básico. Isso é interessante, hein. Pra mim ele ia precisar fazer uma fusão aí com o Sogalil, com o Lunar. Não precisou fazer nada. Beleza. Por uma energia psíquica e uma metálica. Ou seja, ele tá aí precisando dos dois aí, né. Foton Gazer. 20 de dano mais. Descarta todas as energias psíquicas desse Pokémon. Esse ataque causa 80 pra cada uma das energias que você descartou desse meio. Basicamente, quem que fazia isso antes? É o Raikouza X, né. Já fez isso aí. Tipo, descartava de um tipo ou do outro. Você acabava descartando o Elétrico. Porque o Elétrico você voltava com o Electric. Aqui ele te obriga a descartar do Psíquico. E cara, é muito roubado, velho. 80 pra cada energia que descartar é muito roubado. Você constrói o dano que você quer. E com certeza vão ter facilitadores. Porque isso aí é a própria energia lá que você busca lá. O item. Então, muita coisa interessante aí. É uma Ultra Beast forte. Já começou forte. Vamos lá. E só tem dois ataques. Esse ataque ridiculamente forte e o GX. Mesmo quantidade de energia. Destructive Light. Gente, esse ataque só pode ser usado se você tem 6... Se, tipo, cara, tem que ter 6 ou menos prêmios, cara. Tipo, faltando pra jogar o jogo, cara. Como assim? Tem que ter 6 ou menos. Entendi. É total do jogo, viu? Tem que ter 6 ou menos de total prizes faltando no jogo. Então, a partida tem que estar ali, ó. Tipo, 5x1. Tem que estar um 3x3. Tem que estar um 4x2, sabe? Ou menos, né? 2x1 e tal. Pode estar também. 2x2, 3x2. Tem que ter no máximo 6 prêmios em jogo. Você coloca 6 marcadores de dano em cada um dos pokémons do oponente. Caramba, isso aí vai jogar uma bola com Metagross, hein, mano? Metagross GX, isso aí, ó. Isso aí vai ser louco. Esse trem aí é bonito, viu? Eu gostei dessa cartinha aí, Ultra Necroz. Mas esse trem vai dar trabalho. Pode anotar que esse trem vai dar trabalho. Esse trem vai jogar demais. E por esse trem jogar demais, Gardevoir vai estar numa depressão. E vai ser a volta da Gardevoir na hora que esse trem começar a jogar demais. Porque aí a Gardevoir vai pegar e falar, ah, Ultra Necrozma. Então, beleza. Uma energia, tô matando. Praticamente isso, né? Porque ele vai estar com duas energias aí quase sempre. Então, é. Vai estar bem fácil pra Gardevoir. Eu acho que vai acontecer essa montanha russa aí, hein? Anota isso aí. A gente tem o Mr. Treasure, mais um item aí também saindo dessa coleção. Você descarta uma carta da sua mão pra poder jogar essa carta. Você procura no seu deck por um Pokémon Psíquico ou, tipo, N. Cara, o que seria o N, hein? Tipo, Psíquico ou Dragão, né? O N é de Dragão, eu acho. Bom, revela. É porque o D aqui seria Dark. Então, eles põem N como Dragon. Bom, revela e coloca na sua mão. Depois embaralha o deck. Você pode jogar quantos itens você quiser. Bom, basicamente é, tipo, Psíquico e Dragão. É isso aí. Descarta uma carta da mão. Depois você procura no deck. É uma Ultra Ball mais barata, né? É uma Chip Ultra Ball. Aí, só que só pra esses dois tipos. Pra Psíquico e pra Dragão. Você continua podendo descartar cartas da sua mão, o que é interessante. Saiu aí Ultra Reckon Squad. Agora a gente tem não só a carta, mas a carta Full Art dele. Ficou bem bonita também. Você descarta duas Ultra Beats da sua mão. Até duas Ultra Beats da sua mão. Pra cada Ultra Beats que você descartou desse jeito, você compra três cartas. É bem roubado. E temos o Garchomp da Cíntia, cara. Agora temos ele sem ser da forma Dragão. Temos ele o Dutador também. Então ele veio também mais um reprint. E esse, na minha opinião, é o reprint mais interessante, hein? Porque não muda nada do deck. O deck continua aí, só que é tipo o da Gardevora, entendeu? Que o Galeide entra como brinde. Você precisa de um atacante lutador, você vai lá e põe o Galeide. No deck do próprio Garchomp, você vai se decidir. E opa, eu vou com um Dragão, ou vou com um só lutador, os outros são Dragão. Você vai sempre se decidir, vai se adequar com o meta. O deck vai fluir normalmente. Achei brutal esse Garchomp lutador aqui. Achei muito massa. Estágio 2, Revoluído, Gabite. 150 de vida. Duas energias incolores. Ele dá o Quick Dive. Esse ataque causa 50 de dano a cada um dos pokémons do oponente. A um dos pokémons do oponente, tá? Ele vai lá, mergulha lá, que ele é um tubarão da areia. Vai lá e dá 50 de dano em alguém. Depois, por uma energia lutadora e duas incolores, ele dá o Champion's Blade para 100 de dano. Se você jogou a Cintia durante esse turno, causa mais 100 de dano. Bem específico, mas não deixa de ser interessante. Outra carta que ganhou uma forma alternada e também para o tipo lutador. Os pokémons do tipo lutador estão bombando nessa coleção aí. É o Toxicroak. Agora, por uma energia de luta, ele dá o Poison de Epratrinte e deixa o pokémon envenenado. Eu não lembro disso em deck de luta, então você está podendo deixar envenenado aí com energias lutadoras em deck de luta. E depois, por duas incolores, ele dá o Zero the Score para 50 de dano. Se algum pokémon psíquico seu, o que é inútil para essa carta na versão luta, dependendo do deck que você estiver usando, se algum dos seus pokémons psíquicos foi nocauteado no turno anterior por um ataque do oponente, esse ataque causa mais 70 de dano. Ou seja, por duas energias incolores, o cara usaria 120. Não é tão interessante assim, mas é um reprint. Tá aí mais um deles. E mais uma vez aí, para mim, o meta se tornando muito interessante. Duas coleções seguidas que vão fazer um meta change, hein? Soilua 5 e Soilua 6. Vão fazer o que a Soilua 4 não fez muito, né? Não mudou tanto. Trouxe um Buzzhole e sei lá. A gente mal lembra das outras coisas. Tem o Slowking, né? Que é brutal aí. Sei lá. Slowking é uma piada, na verdade. Mas muito pouca adição de Soilua 4. Soilua 2, Soilua 3 foi brutal. Agora a gente volta com Soilua 5 e 6 sendo muito fortes, tá? Pessoal, vou lembrar para vocês que dia 25 eu vou estar lá na Bazar de Bagdá no encontro para a gente ir lá, trocar ideia, ficar jogando, brincar na loja. Fiquem à vontade, tá? Vou estar levando alguns brindes para distribuir para vocês, para todos que comparecerem por lá. Fiquem de olho no anúncio da Bazar de Bagdá. A loja já soltou aí nas suas redes sociais alguns flyers. E lembrar vocês que dia 25, logo em seguida, a gente já está no Regional de São Paulo aí também, onde a Bazar vai ter o seu stand por lá. Então qualquer compra que você fizer, você pode retirar lá no Regional de São Paulo, tá? Pode colocar com isso aí, que não tem problema. Você retira suas cartas diretamente lá, já completa o seu deck, fica tudo em casa. E qualquer acessório que você precisar durante o próprio torneio ali, entre rodadas e tudo mais, antes do torneio, no próximo dia, para jogar o League Cup, para jogar torneios alternativos, a Bazar de Bagdá vai estar lá completa com toda a linha de produtos de Pokémon, toda a linha de acessórios para card game e toda a linha completa do meta com cartas avulsas para vender para você, tá? Qualquer deck que você quiser montar ali, tapulele, tudo vai estar tudo disponível na Bazar de Bagdá, tá com tudo, viu? A loja todo o estoque reformado. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Browfish dos Brothers, para encerrar, tamo junto e até a próxima. Valeu demais! Woo!